Olá, seja bem-vindo ao canal Cicutudo e no vídeo de hoje nós vamos ver os 5 presos mais engraçados do Brasil. Esse cara consegue fazer assalto com apenas uma perna, mais conhecido como saci do crime, foi pego pela polícia por roubar uma pousada. Então o repórter mostra um vídeo de um cara sem perna e olha só o que o saci vai falar. Esse flagrante aqui, situação Messi, camisa 10. E aí, opa, situação aí, tava metendo assalto. E de uma perna só metendo assalto, como é que é? E tu fazia o que? Fala aí o que tu fazia. Não é o que, só tem uma perna. E tu perdeu essa perna como? É, porque não tá aí fora, porque tu não era pra me contar não. Mas dá um rolé de vassoura, parceiro. Você tava com depressão, porque você não conseguiu se aposentar por conta da perna que perdeu? Como é a história? Conta pra gente. Bateu na mente de roubar, e aí eu fazia essa besteira aí. Tá dizendo que Lula se aposentou porque perdeu um dele e você perdeu a perna e não se aposentou? Você é demais, é brincadeira, véi. Aí o vídeo você roubou. Aí, ó. Quem é esse aí, Binho? É pulando de uma perna só aí, Binho? Oxe, quem é então, Binho? Eu só não agitei uma pessoa com uma perna. É impressionante. É, Binho, aí. A habilidade que é, Binho. Como é que você tem que confirmar que ela é eu? Só tem uma pessoa no muro com uma perna. Tem a filmagem que é você. Lá o pessoal no Bem Bom namorando e você acabou o doce do povo. Eu acabei com o doce de quê? Essa pessoa está combatendo a homofobia. Depois de tantos insultos contra a sua pessoa, ela resolveu andar preparada com lâmpadas e garrafas. Porém, acabou sendo presa. E o que ela vai falar é surpreendente. Se liga. Sarah diz que já sai pronta para se proteger. Eu ando na garrafa com a minha defesa. Às vezes eu ando com um carrinho cheio de garrafas, cheio de tijolos, de pedra, de lâmpada oferecente, barra de ferro. Tudo na minha defesa, porque é onde eu passo. Isso é uma forma que a minha chica está abusando. Eu estou combatendo a homofobia debaixo de garrafada predada. O que você acha que vai acontecer? O que vai acontecer? A cadeia comer. Namorar com os novinhos na cadeia e comer. Passar muito santo comendo. Comendo e namorando com os novinhos dentro da cadeia. Esse cara sofreu ofensas por ser diferente. Um policial levou este jovem para a delegacia para interrogá-lo. Porém, a cada jefe em movimento do rapaz, o policial dava respostas bem diretas. Se liga. Oi, rapaz. Como é teu nome? Como é teu nome? Jefe Santão Maranhão Espinheira. Como? Jefe Santão Maranhão Espinheira. Tira a mão da cintura. Tira a mão da cintura, rapaz. O senhor não tem uma cintura, não. Te ajeita, rapaz. Tu é macho, rapaz. Te ajeita. Tu é o que, rapaz? Travesti? Tu faz o que na vida, rapaz? Que, rapaz? Tu faz programa? Que programa? Programa da Difusora, da Mirante. Onde a gente faz o programa? De sacanagem, senhor. De sacanagem? Que sacanagem é essa por tu faz? Você sabe, senhor. Ah, tu é ladrão, rapaz. Não, senhor. Não, tu é o quê? Não. A única pessoa que conheceu o He-Man, esse cara é impressionante. Cada frase dele é uma risada. E claro, ele é amigo de peito do He-Man. Escutem bem o que ele vai falar. Qual que é a real? A real que eu ia fumar, o seu usuário estava com o dinheiro e com a droga. Três, quatro pedras grandes de crack ali, rapaz? Então, mas eu fumo bastante mesmo. Fumo igual sapo. Fumo igual sapo. Fumo igual sapo? Fumo igual sapo. Direto e reto, acho que eu vou pro Castelo de Guesco. Conversar com o He-Man um pouco. Vai conversar com o He-Man? Boa. Tô aqui no Castelo de Guesco e é o seguinte, essa vida louca aí o crime não compensa aí. Não compensa? Não compensa aí, ó. Fui pegar uma kriptonita pra fumar. Peguei a kriptonita quando eu fui fumar e acabei indo pra roça, pro Castelo de Guesco. O que é kriptonita? Kriptonita é a pedra do diabo. O preso que não gosta de honestidade. Esse maluco odeia trabalhar e fala com orgulho sobre como a honestidade não compensa. E pelo jeito a cadeia não é problema pra ele. Se liga. O seu sonho é ser o quê? É um traficante famoso? Ah, ser um trabalhador honesto, né? Só que a honestidade... A honestidade não leva a lugar nenhum, hein? Aí tem que ir pro lado mais ruim, né? Você tá aqui na cadeia? Tô, tô sentado, hein? Tô descansado, tô de boa. A pena é longa, mas não é perpétua. Não, a hora eu saio. Na hora que saio, vou sair pior, hein? Você acredita que lá é a escola do crime mesmo? A melhor escola que tem é lá, hein? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho. Deixe também o seu like e o seu comentário. Isso vai nos ajudar bastante. Tchau! Tchau! Tchau!